Olá caminhantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, que bom ter vocês mais uma vez aqui e a gente vai começar então mais uma leitura aqui do canal. A você que está chegando agora, seja bem-vindo, se achegue mais, aproveite para se inscrever, aqui embaixo tem um botãozinho de inscrição. Aliás, tem muita gente que até já é inscrito do canal há bastante tempo, que de vez em quando coloca nos comentários, Renata, não tenho recebido mais as suas notificações, o que está acontecendo? Gente, eu não sei explicar esses processos do YouTube, de verdade. Eu mesma tenho inscrição em vários outros canais que eu gosto e vez ou outra eu vejo que eu não tenho recebido e eu sei que são pessoas que postam muitos vídeos com frequência e aí eu vou ver por algum motivo ou eu não estou inscrita ou desabilitou o meu sininho para me avisar quando tem vídeos novos, né? Eu sei que muitos de vocês nem gostam do sininho, né? Mas aqueles que querem receber a notificação tem sim que clicar no sininho junto com a inscrição e habilitar para todos, clicar lá no todos, que aí todo e qualquer vídeo que eu postar vocês serão avisados. Ah, Renata, não. Na verdade, eu não gosto do sininho, porque senão toda hora fica chegando notificação do seu canal e de outros que eu faço parte, mas nada impede que você só se inscreva. A inscrição em si não vai ficar te notificando toda hora. Fiquem tranquilos, tá bom? Mas tem muita gente que reclama que o YouTube não tem mandado mais as notificações aqui do nosso canal, mas quem me acompanha com frequência sabe que a frequência das postagens permanece a mesma, né? Eu andei um pouquinho parada naquele processo que eu tava um pouco mais debilitada de saúde, ainda estou no tratamento, aqueles que sempre me perguntam, eu digo, ainda não passei pela cirurgia, mas continuo com as postagens agora com uma frequência maior, né? Então, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, são cinco dias de vídeos maiores, vídeos longos e terça e quinta que eu posto, né? Nos intervalos aí eu posto os shorts, que são aqueles vídeos de um minutinho e continuo postando no TikTok, no Instagram também da mesma forma, tá bom? Então, vocês podem procurar lá durante a semana que vocês sempre vão achar, hoje mesmo, né? Com certeza já tem o nosso aqui, amanhã vai ter, se amanhã for dia de shorts ou do outro, vai ter vídeo, vocês podem procurar. Vamos lá, então, hoje a gente vai ver quais são as mudanças que estão chegando rapidamente na vida de vocês e são grandes mudanças, é o que eu sinto aqui, tá? Então, tem notícia boa chegando aí, notícias da espiritualidade, vocês vão poder escolher, hoje eu fiz o nosso cenário todo de pedras, não deu pra colocar todas aqui, porque tem, o espaço fica pequeno, mas tem, tem bem mais do que essas, foi uma escrita maravilhosa que me presenteou com grande parte dessas, né? E hoje vocês vão poder escolher entre a pedra, eu vou chamar de branca e azul, não vou dar nome às pedras não, tá bom? Então, pedra branca para a opção de número um, que é se identificar mais com o que a espiritualidade vai trazer na versão número um, e pro montinho número dois, essa pedra desse tom de azul maravilhoso aqui, ok? Então, bem de pertinho pra ver, pedra branca ou pedra azul, opção de número um, opção de número dois, tá certo? Pensem com carinho em quais são as mudanças que vocês gostariam que chegassem até vocês nesse momento e bora lá, vamos ver o que que a gente traz pra vocês? Vou afastar a pedra azul, então, nesse momento, vou deixar a branca bem ali na frente pra vocês verem. Bom, bora começar, então, com o tarô, vamos ver o que que o tarô já traz como um arcano maior aqui pra vocês, o que que tá vindo de mudanças, opa, já caiu uma aqui, eu vou deixar, eu já vou virar aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar até aqui pra frente, que linda, essa carta é linda, deixa eu trazer essa pedra mais pra cá, peraí, e aqui eu ponho pra vocês, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem ela ali, eu acho que tá, né? Olha lá, tá ali, caiu pra vocês a pedra, perdão, a carta do julgamento, arcano maior de número vinte, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem outras cartas pra trazer, pra gente ver quais são as mudanças, que grandes mudanças são essas que estão pra chegar na sua vida, né? Quais são as notícias que a espiritualidade quer trazer hoje pra vocês? Ó, tem uma aqui querendo pular, mas meio que mudou de ideia. O julgamento, gente, o que que a carta do julgamento fala? Enquanto eu vou embaralhando aqui, eu já vou falando um pouquinho pra vocês. Em alguns baralhos, ali ao invés da bruxinha tá tocando uma flauta, né? A gente tem um anjo tocando uma corneta, né? E tem mortos vivos saindo do túmulo, né? A carta vinte e um, que seria após essa carta, é a carta do mundo, que fala que o alcance dos sonhos de vocês tá muito próximo, tem sucesso, tem uma nova fase chegando, um novo ciclo, né? Assim, então a carta anterior é meio que ela já comemorando, a bruxa já tá comemorando as boas novas, aquilo que tá chegando. O gato dela, olha ali, tá com uma tentando, né? Pegar uma borboleta. A borboleta já traz esses indícios de transformação. Então sim, tem grandes mudanças chegando pra vocês. E a bruxa já tá tocando a flauta dela e tem música saindo ali. O que que a carta do julgamento também fala? Que algumas situações que vocês julgavam como ciclos encerrados na vida de vocês, pode ser, Renato, uma questão de justiça vida e que tá voltando pra minha vida agora? Eu achei que era uma causa perdida e, no entanto, eu recebi um aviso de um advogado por esses dias e que tá vindo pro meu caminho? Pode. Pode ser uma questão amorosa, Renata, que também vai chegar no meu caminho? Uma pessoa que eu já considerava como um ciclo fechado na minha vida aí e essa pessoa retorna pros meus caminhos? Pode também, tá? E aí, só que a coisa pode voltar de uma maneira diferente daquela que você tinha imaginado. Vamos imaginar que você achava que essa pessoa ia te procurar ou você ia procurar e vocês iam voltar de imediato e a coisa tomou um outro rumo, demorou um pouco mais ou você considerava que essa pessoa já tava feliz e realizada lá no casamento dela, na história de vida dela e quando pensa que não, isso tá batendo na sua porta de novo. Porque é isso que a carta do julgamento fala. Situações que você considerava como ciclos encerrados, né? Coisa tá morto, enterrado, no entanto, voltando pra sua vida. Nessa aqui são só duas, tá? Aqui também eu quero um oráculo cigano pra vocês. Então, prestem bem atenção, porque essas mudanças que vão chegar de forma rápida na vida de vocês, essas questões podem vir pra surpreender vocês, tá? Vem de uma maneira que assim, não, eu não imaginava que isso fosse acontecer de jeito nenhum, Renata. E do nada, a pessoa bate na sua porta, te manda uma mensagem, você fica sabendo através de um terceiro, que essa pessoa perguntou por você e você fala, uai, como assim eu achei que a coisa já tava encerrada? É meio por aí, tá? Fiquem espertos. Olha só o lindo. Tem mudança chegando aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que mais que vem pro caminho de vocês aqui. Eu gosto de tirar mais cartas, porque como são muitas pessoas que vêm até o baralho, nem sempre aquilo atinge todo mundo, né? Então, de repente, você precisa de outras cartas pra encaixar na sua situação. Eu senti que eu preciso de perguntar, fazer a pergunta aqui no Pergunte ao Oráculo também. Então, a gente vai tirar uma carta dele também pra vocês. Vamos fechar de todo lado, né? Ok. O que que precisa acontecer? Vamos lá. Então, deixa eu virar primeiro as cartas, depois a gente explica tudo junto. Carta da manifestação. Uau, adoro essa carta. Autocuidado, você cuidar de você nesse momento. Você tá sob a proteção de Maria, né? Gente, quando a gente fala de mãe Maria aqui, de repente as pessoas vão olhar e falar assim, Renata, eu não sou católica, né? Então, como é que eu faço com isso? Eu não acredito? Então, pra mim isso não... Não! A gente sabe que Maria é representada em várias religiões de outras formas, né? Bom, se pra você a representação de Maria tá ligada a um determinado orixá, né? Ou alguma outra... Outra dentro da sua religião, da sua crença tá ligada a uma outra coisa, não tem problema. O que importa é você saber que você tá sendo extremamente protegido nesse momento, tá? Aqui a gente tem um oráculo que a gente já vai ler. Dentro do baralho das matrioscas veio, escuta, presta atenção. De repente tem algum recado aí chegando pra você e você tá tão virado com outras coisas ou tão focado em outras coisas que você ainda não se deu conta. Tem algo ligado à sua ancestralidade aqui também. Oráculo cigano veio a carta do machado na astrologia cigana pra vocês, que a gente também já vai ver qual é. E aqui no baralhinho cigano vieram as cartas dos lírios, a carta da estrela de realização dos seus sonhos, a carta dos pássaros, que talvez uma das mudanças que tá chegando pro seu caminho é exatamente notícias aí de alguém. E a carta do sol ligado à energia de um as, né? De realização de novos inícios. Bom, vamos lá. Você já viu que a sua pedra branca tá ali. Eu vou abaixar um pouquinho aqui agora pra que a gente possa ver, então, as outras cartas, tá? Deixa eu ver se tá firmando aqui. Ok. Vamos lá, então. Bom, gente. Então, qual é o primeiro recado que a gente recebe da espiritualidade nesse momento sobre essas mudanças que estão pra chegar no seu caminho, tá? O primeiro recado vem do oráculo aqui, da carta do pergunte ao oráculo. E o recado pra você é, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível. Você que chegou até essa primeira tiragem da pedra branca, seja qual for a situação que você tá vivendo, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Renata, eu posso aplicar isso, então, numa questão de trabalho? Eu tô realmente... Recebi uma proposta de trabalho de uma outra empresa, mas tô num dilema danado se eu largo ou não largo. Porque, afinal de contas, a pessoa que me deu o emprego é uma pessoa muito chegada, me estendeu a mão na hora que eu mais precisava. Aí, agora, eu viro as costas pra essa pessoa. Será certo isso? Pergunte a sua voz interior aí se realmente é isso que você quer. Porque se você quer realmente manifestar isso, pra que esse novo nasça na sua vida, esse velho vai ter que ir embora. Você não pode permanecer nos dois empregos. Entende? Se é uma questão amorosa, olha a carta do julgamento, né, Léo? A carta do julgamento lá em cima, que veio pra você, né? Então, ó, pra que isso aconteça na sua vida, você tem que desapegar. Aqui ela tá tocando a flauta dela e tá indo toda faceira, porque ela sabe que tem coisa boa chegando. E como eu falei com vocês, essa carta traz o novo chegando, né? Agora, pra isso, você tem que se desapegar, crendo que vai ter uma vitória. E claro que vai ter uma vitória. Por que essa certeza? Porque a gente já sentiu aqui nas cartas que tinha uma mudança grande, que tinha coisas muito grandiosas, né, pra manifestar na sua vida. mudanças e você tem o poder de manifestar. Aqui o anjo tá dizendo exatamente isso. Tá vendo a carta da manifestação? Olha a energia que ele tá manipulando no meio das mãos. A manifestação é nossa. A gente pode pedir pra espiritualidade, aguardar o tempo certo, mas se a gente não fizer esse trabalho de lei da atração, de puxar isso, de manifestar, a coisa não flui. Pra muitos aqui, tá pedindo um autocuidado. Talvez você esteja muito focado em questões dos outros, né? Então, cuida de você nesse momento, da sua criança interior. Preocupa com as suas questões. Pra alguns, é uma questão ligada à ancestralidade mesmo, tá? E você vai conseguir. Proteção vocês têm de sobra. Olha a proteção de Maria aqui, como eu falei, representada, né, de acordo com a sua religiosidade. E tá pedindo pra você relaxar. Você largar a mão um pouco. Meu, acredita, sabe? Relaxa. Creia na vitória. Porque isso que você tá buscando, essas mudanças que você quer na sua vida, virão e de forma rápida. Mesmo que te pareça absurdo. Mesmo que você ache que esse ciclo já encerrou. A carta do julgamento te fala que isso tá vindo pro seu caminho, tá? Mas, escuta. Quando vem a proteção de Maria, me vem automaticamente aqui que vocês estão um pouco desconectados com vocês mesmos ou com a espiritualidade. O autocuidado pede que você olhe pra dentro de você mesmo, né? Mas, escuta. Escuta aquilo que você tem recebido aí de orientação dos seus guias. A ancestralidade pode estar muito ligada a isso. Aos seus ancestrais, a quem conversa com você. Pra muitos aqui tem uma história com uma avó, uma avó. Uma avó, que é o que me vende mais forte. Muito forte. E você sabe disso, tá? Tem ligação aqui com orixás, com guias. Você tá sendo guiado. Não tenha dúvida disso. Então, relaxa. Não fica grilado, não. Porque isso que você tá esperando de mudança, você vai manifestar, tá? Mas lembra, tem alguma coisa aqui que você tá precisando soltar. Porque o recado veio ali, em cima. Pra que esse novo nasça, pra que isso venha pro seu caminho, tem algo que precisa morrer. Pode ser um padrão de comportamento que você tenha que abrir mão. Pode ser uma maneira de agir. Pode ser um relacionamento. Pode ser um emprego, tá? A carta do Machado, no Oráculo Cigano, traz pra vocês que a liberdade tem um limite. E esse limite serve pra cada pessoa em todas as ações da sua vida. Então, pra ter sucesso nessas realizações que você quer, você precisa usar a razão, equilíbrio e responsabilidade, tá? É um tripézinho aí, ó. Tudo bem, você não vai agir só com a emoção. Você tem que pensar, isso é viável? Essa manifestação que eu quero vai chegar na minha vida? Vai. O que eu preciso fazer pra isso manifestar? Então, eu tenho que desapegar de algumas coisas. Então, eu tenho que ser racional. Eu tenho que ter equilíbrio e responsabilidade. Pra que o novo nasça, o velho precisa morrer. Se é um relacionamento amoroso, pra alguns aqui eu tô sentindo uma energia de triângulo muito forte. Pra que o novo nasça, o velho precisa morrer. Desapega. Solta alguma questão aí. Um lado ou outro, você vai ter que abrir mão. Ok? Dizer não, muitas vezes, é fundamental pra felicidade. Recado do Oráculo Cigano pra vocês, tá? E, por fim, Baralhinho Cigano aqui. Quais são as mudanças também rápidas aí pra sua vida? O que que tá vindo? Quais são as notícias que o Baralho Cigano traz pra vocês? Tem realização de sonhos? Tem equilíbrio? Tem harmonia chegando? Se você tá vivendo uma fase de caos, isso tudo tá vindo pro seu caminho. Tem notícias chegando? E tem uma realização muito grande de algo aí que você tá esperando há muito tempo. Como eu disse, em qualquer área. Pode ser um grande amor voltando pra sua vida, como a carta do julgamento já pregou aqui. Pode ser uma questão de justiça. Pode ser um dinheiro. Pode ser a limpeza do seu nome. Pode ser qualquer coisa ligada àquilo que você perguntou aos seus mentores nesse momento. Qual é essa mudança? O que que você tá esperando chegar? Saiba que vem de maneira rápida e surpreendente. Porque o julgamento fala que você já nem tava esperando isso mais. Tá pedindo pra você desapegar. Você vai receber notícias por esses dias relacionados a essa história. O sol fala que tem um novo início chegando. Pra muitos aí ligado, não só a parte material. Porque o naipe de ouro está muito ligado a isso. Mas é uma questão de concretização na matéria daquilo que você pediu. Tipo, saiu do limite da espiritualidade e trouxe pra terra. É realização mesmo. De fato, é aquilo acontecendo na sua vida. Tá? Pra muitos, então, como eu falei, tem notícias chegando por esses dias. Ligados a esse sonho aqui que você já não acreditava mais, mas que você vai manifestar. Olha que fantástico. Então, esses foram os primeiros recados aí, né? Com relação à espiritualidade. Lembre-se, escute. Pra muitos aqui, o recado vem da seguinte forma. Você tem tido aí alguns sinais, não tem? Talvez a sua intuição esteja muito aguçada agora, né? Recentemente. E você ficou até se questionando. Será que isso é loucura da minha cabeça? Será que é paranoia? Será que é isso mesmo que eu tô enxergando? É. Escuta. Escuta aquilo que o seu guia, que o seu mentor, que o seu anjo, que o seu orixá tá falando. Porque tá vindo pro seu caminho aqui, ó. Julgamento. Você vai manifestar isso, viu? Bacana, hein? Gostei dessa primeira. Gostei. Bora, então, pra quem escolheu a pedra azul, nosso anjinho. Olha que linda, gente. Eu não mostrei pra vocês. Ele é até um pingente, tá vendo? Mas é um anjo, né? Um anjinho de cristal aqui. De um quartzo. Olha isso. E eu achei que eu precisava deixá-lo aqui hoje pra proteção. Ah, eu vou trazer pra vocês depois o meu... A minha imagem de São Miguel Arcanjo que me pediram. Eu vou mostrar, tá? Talvez não hoje, que eu acho que não tá aqui perto. Mas eu vou trazer pra vocês. Bora lá agora, então, ver... Pra quem escolheu essa pedra azul, opção de número 2. Nossa, já até pulou. Bacana, olha. Olha o que é que veio pra vocês. Carta do louco, tá? Eu gosto muito dessa carta. Antes de eu tirar as outras cartas, eu já vou explicar um pouquinho dela. Por que que ela é diferente das outras? A carta do louco é sempre representada por alguém, um homem ou uma mulher, na beira de um precipício, prestes a se jogar, ou seja, arriscando tudo. Sabe aquela questão que a gente, às vezes, chega numa fase da vida e que fala é tudo ou nada? É pegar ou largar? É agora ou nunca? É isso aí, tá? Então, nas outras cartas, a gente vê a figura representada por um homem, às vezes, com um pauzinho, com uma mochilinha desse tamaninho, uma trouxinha de roupa, um bornauzinho de roupa atrás, prestes a se jogar. Já tem várias interpretações. Aqui, a gente vê uma bruxa que tá na beira do precipício, né? Porém, de bobo, ela não tem nada, nem vocês. Então, por precaução, ela veio com a vassoura dela, ou seja, eu vou pular. Mas, se não der certo esse meu projeto, se isso que eu tô tentando, se essa grande mudança na minha vida não funcionar, eu vou, eu tenho a minha vassoura, eu vou voar, eu tenho asas, eu posso ir pra onde eu quiser, eu não tô enraizado, eu não nasci preso a essa situação que eu tô, seja ela um casamento, um trabalho, um emprego de muitos anos, a minha questão de família, não, eu vou atrás daquilo que eu quero. E ela tá levantando os braços, tipo, uhul, eu consegui, eu tô indo, eu tô indo atrás daquilo que eu quero. Tem mudanças chegando na sua vida? Claro que tem. Olha aqui pra vocês o navio. O navio já implica nisso, né? Essas mudanças podem ser a saída de casa, pra alguns aqui, tá? Que eu já vejo. Você vai mudar de casa. Pra outros tantos, pode ser uma mudança não só de casa, mas de status. Você pode deixar de estar casado, ou de estar namorando, ou de estar solteiro. Esse louco pode estar te julgando aí pra uma nova realidade, você começando algo de muito novo na sua vida. Mudando de país, mudando de qualquer coisa. Aqui eu vejo um novo início, porque o louco costuma representar inícios, novas experiências. Por isso, o número zero. Tô começando do zero. Tem notícias chegando pra muitos de vocês aqui, tá? Como eu falei, a mudança pra muitos pode ser até pra outro país. E, em função disso, ser algo ligado a algo romântico. Tem muita água nessa carta. A água remete aí ao nosso naipe de copas, tá bom? Mas eu vejo novas experiências. O que tá chegando de mudanças pra vocês é muito isso. Vocês vão começar novos projetos. Você pode estar prestes a montar um negócio seu, por exemplo. E a hora é agora e a carta vem te trazendo isso. Novas experiências na sua vida. Tá vendo que ela tá dando um passo. São os primeiros passos na vida de vocês aí, né? Rumo a um novo caminho que vocês vão começar. Mas o barato legal dessa história, dessa carta e dessa tiragem é que tá dizendo a você. Você não tem nada a temer, tá? Pode ser uma escolha que você vai ter que fazer nesse momento. E aí você já sabe qual é, no seu coração. E aí você tem que decidir com cuidado, mas também com coragem, tá? Porque por que ela tá aqui na beira do precipício? Tem que ter coragem pra se jogar. Pra começar algo novo. Seja um emprego, um novo amor, um novo país, né? Recomeçar do zero alguma história de vida. Tem que ter coragem. Siga a sua intuição e os seus impulsos. É uma grande carta de liberdade, gente. São novos horizontes que vão se abrir pra vocês. Essa é a nova mudança também que tá chegando. E você deve, sim, encarar essa jornada. Se você, nessa altura da leitura aqui, parou pra perguntar Será que eu faço isso, Renata? O caminho é esse mesmo? Sim. Você deve iniciar essa jornada que você tá querendo. Porque essa carta reconecta a gente com o nosso verdadeiro propósito de alma. Viu? Então, como aspecto negativo, eu não diria tão negativo, Mas, assim, o lado sombra, né? Quando sai essa carta, é apenas assim. Cuidado pra não ser impetuoso demais. Não sai se jogando sem realmente só olhar todos os lados da questão E olhar pra dentro de você pra ver se é isso que você quer. Nessa mudança que tá chegando. Tá bom? Mas, eu acho que você tem razões de sobra pra ir. Porque você já tá com a sua vassoura. Você tem esse direito de voar nesse momento, tá? De se jogar. Se você tá numa questão amorosa, né? Na verdade, se você chegou até aqui por uma questão amorosa, Essa carta também traz uma energia muito boa. Dizendo que você e essa pessoa que você trouxe à mesa Vão, sim, viver bons momentos. Pra alguns, eu vejo chegada de um novo amor, tá? Na verdade. E pra você que tá aguardando aí que alguém tome uma decisão, Sim, essa decisão pode ser tomada por agora. Ou seja, a mudança que vai chegar é essa pessoa que você gosta Vindo trazer a você aí alguma postura. Só pede que vocês não cobrem demais, né? É uma fase de deixar os sentimentos fluírem, sem impor muitas regras. É mais ou menos assim, acredita. Acredita que isso vem pro seu caminho, tá? Desculpa falar tanto, mas essa carta tá trazendo muita energia. Eu preciso falar. Pra as questões de trabalho, gente. Aqueles que estão querendo começar novos projetos, Sim, a mudança que vem pra vocês é isso. Abracem novos desafios. Embarquem em outras áreas de atuação, tá? Lógico, ainda não é uma carta que traz estabilidade. Isso vocês vão alcançar com o tempo. Mas ela vem falando assim, vai, se joga, arrisca. Essa é a sua hora, porque é uma carta que favorece riscos. O que que eu falei? Favorece viagens, favorece novidades. E vocês se jogando aí pra novas aventuras. Fabuloso, tá? Fabuloso. Vocês já começaram aí com chave de ouro. Com essa quantidade de mudanças que vem pro caminho de vocês. Bom, bora lá então. Vamos ver o que que traz aqui pra vocês. Deixa eu cortar aqui. E a gente já começa a ver quais são os recados desse oráculo aqui pra vocês. Quais são as mudanças que estão chegando. O que que vocês podem esperar aí? Tá pedindo pra vocês enviarem amor. Olha isso. Engraçado que parece que ela tá com um monte de pedras na mão, né? Olha. Não é à toa que a gente já veio com as pedras hoje. Enviem amor. A pedra do amor é essa aqui, que apesar de parecer branquinha, mas é um quartzo rosa. Tá vendo? Se vocês querem ter mais amor ainda, andem com esse quartzo rosa. Tenham ele aí na sua mesa de trabalho, no seu bolso. Quando forem ter uma conversa aí com a pessoa que vocês estão esperando chegar na vida de vocês. E essas mudanças virão, com toda certeza. Tenham um quartzo rosa junto. É bom. Favorece. Viu? Bora aqui pra mais. Opa. Uma já veio aqui. Tá pedindo oração. E já saiu a quarta aqui. Vamos lá, então. Bom, já que eu virei essa aqui, tá pedindo pra vocês se blindarem. Hum... Já entendi. Já entendi. Ok. Bom, essa parte aqui a gente já viu. Deixa eu tirar aqui agora no oráculo das intenções. Esse baralho não foi pedido na primeira tiragem, mas foi pedido pra vocês agora. Então, eu vou fazer diferente. Cada tiragem é única. Ah, Renata, mas eu acabei ouvindo as duas, porque eu senti que eu precisava. Tem algum problema? Nenhum. De repente, essa parte desse outro oráculo vai vir como complementação, caso você tenha ouvido a primeira, tá bom? Não, é essa aqui. Já vi que é. Tá. Amor. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu tava falando do quartzo rosa no início, né? Vou tirar um oráculo aqui pra vocês também. Do baralho cigano. Que a gente quer ver tudo que tá vindo de mudança. Aqui, ó. Veio a carta do homem, né? Da carta da liderança no baralho cigano. E cadê o meu baralhinho cigano? Deixa eu pegar ele aqui pra tirar pra vocês. Ah, tá. Eu também quero esse oráculo, ó. Esse oráculo aqui também. Eu tirei na primeira... Na pedra branca, né? Mas eu quero pra vocês também. A gente tem que se cercar. Vieram duas, olha. Tudo bem. Tranquilo. E vamos aqui, então, com o nosso baralho cigano. Carta dos trevos. Tem vitória à vista. Tem seu trevo de quatro folhas chegando. Olha lá. Você não vai se jogar. Olha a carta da bruxa lá, ó. Você não vai se jogar. Né? A carta do louco. Arrisque. Pois é. Arrisque. Olha... Ai, gente. Que lindo. Eu falei, arrisque-se. Olha qual a carta pulou. A da raposa. A raposa não é aquele bicho que é esperto, sagaz. Ele fica ali atento. Não é o stalker. Não é aquele que tá te olhando, que tá te observando aí no caminho. Pois bem. Vamos lá, então. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui. Bom, já falei de sobra, então, pela carta do louco pra vocês. Mas o que mais de mudanças que tá chegando aí no seu caminho? Deixa eu primeiro tirar essas quatro daqui, que eu já falo delas. Porque eu quero muito falar dessas aqui primeiro pra vocês. Olha, dentro desse oráculo vieram as cartas. Você está sendo entendido. Você está sendo compreendido pela espiritualidade. Continue enviando amor. Mas pegue mais pesado com orações e Sheldon. Tá vendo que tem como se fosse um escudo transparente? Se não me engano, lá pelos meus tempos de criança, existia um desenho que tinha a Mulher Maravilha. Eu não lembro se o dela era um avião que era transparente, se era o escudo dela que era transparente. Eu sei que tinha um herói daqueles que tinha um escudo desse transparente. É isso que a espiritualidade está pedindo nesse momento. Sheldon, pra você se blindar contra qualquer coisa. E tá te pedindo mais oração. Isso me faz entender que você está vulnerável. Vocês que chegaram até essa pedra azul. Vocês estão vulneráveis nesse momento. Podem estar com o campo de proteção de vocês bem aberto. E com isso, suscetíveis a inveja, olho gordo, coisas ruins acontecendo, dificuldades pras coisas fluírem. E aí veio a carta. Se joga. Arrisque-se. Tá na fase de algo novo. Mas se cerquem de oração, né? Aqui tá o nosso anjinho, pra trazer a proteção que a gente precisa. Mas, se vocês precisarem, tem um escudo de proteção de Arcanjo Miguel, que a gente sempre invoca. Vocês vão se imaginar ali, dentro de um casulo de borboleta. Quem já fez leitura comigo, eu já indiquei isso. Imagina todas as cores do arco-íris ao redor desse casulo. Você tá lá dentro, encolhido, protegido. E aí você vai invocar a proteção de todos os raios e pedir a Arcanjo Miguel proteção. Todas as vezes que você sair de casa, você faz esse exercício. E isso tem uma durabilidade grande. Mas você tem que fazer todos os dias, né? Durabilidade grande, que eu falo de horas. Você saiu pra trabalhar, você vai encontrar com alguém, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter um... Se proteja com esse escudo. Eu sinto vocês, do grupo 2, muito vulneráveis, tá? E tão achando que não tão tendo a proteção que deveriam ou que não tão sendo ouvidos pela espiritualidade. Engano. Você tá sendo compreendido. Continue enviando amor. Continue fazendo o seu papel que você tá sendo ouvido e aquilo que você tá buscando virá na forma de uma grande mudança, tá? Bom, continuando aqui, então. Aí vieram agora essas cartas dos oráculos aqui. Que eu vou puxar um pouquinho pra cima pra vocês verem, né? Então veio a primeira carta, que é a carta da flexibilidade. O que que tá vindo pro seu caminho? Que mudanças são essas? Tem mudança boa, mudança de trabalho, mudança amorosa, mas tá pedindo que você seja flexível. Ser flexível, gente, é porque tem algumas situações na sua vida, nesse momento, que ainda não podem ser mudadas, tá? Pelo menos não de imediato. Mas então, a nossa salamandra aqui pede que você liberte a sua mente, tá? E você vai perceber, então, que o universo vai estar te oferecendo outras oportunidades e até então você não tava focando de tanto que você acha que nem tá sendo ouvido, né? De tanto que você tá deixando o seu campo aberto e você tá vulnerável a energias, como eu falei, que podem ser de inveja, de alguém querendo aquilo que você tem ou de ser aquilo que você é no seu trabalho, na sua vida amorosa, seja o que for, tá bom? Então esteja flexível, fique atento. E não só isso, lembra que no baralho cigano, aqui ó, a gente ainda vai voltar nele, mas saiu a carta da raposa, a raposa pede que você esteja atenta. Ou que tenha alguém de olho aí na sua situação, pode ser de uma forma favorável, tá? De olho naquilo que você tem, no caso de trabalho, querendo o seu espaço, por isso tá pedindo se proteja e faça muita oração, porque pode ter uma energia de inveja, de algo muito grande aí. Ou então pode ter alguém de olho, aí a raposa pode estar dizendo assim, de olho naquilo que você tá efetuando, que você tá fazendo, que pode ser de positivo, mas então você tá atento, esteja flexível, tem mudança chegando. De repente você acha que perdeu uma grande vaga de trabalho, mas tem coisa melhor chegando, esteja flexível, né? Tem coisas que não podem ser mudadas de imediato, mas o universo vai abrir seu caminho. Lembre-se, vocês saíram com a carta do louco, se joguem, a hora é agora. Não tem que esperar mais, tá? A carta da paixão chega pra falar, na verdade nem é pra falar, pra afastar de vocês os medos, né? Os medos de não estarem sendo ouvidos pela espiritualidade, os medos de não estarem sendo amados, send love, continue enviando amor, pedindo pra vocês continuarem orando, né? Fazendo as preces de vocês e se blindando contra qualquer energia. Mas aí essa carta, então, vem pra afastar os medos de vocês, pra aquecer o coração de vocês com uma dose extra de entusiasmo, tá? Tipo assim, acredita, olha a carta do louco. Porque o ato de se apaixonar faz isso, traz mais motivação, traz mais frescor à vida. E quando eu digo apaixonar, tanto faz se apaixonar por uma determinada pessoa, por você mesmo, olha a energia do amor próprio, tá? Ou também de se apaixonar por uma outra pessoa ou por um projeto. Então, o apaixonar aqui, tá pedindo vocês paixão pela vida, se joguem nesse novo projeto, nesse trabalho, nesse novo relacionamento, mas pra isso é preciso coragem. Nos momentos que a gente tá mais vulnerável, que a gente se sente mais largado, é que a gente precisa ter mais coragem pra enfrentar os desafios, pra construir, na verdade, uma muralha de proteção. A muralha nada mais é do que essa blindagem que vocês precisam nesse momento. Além da carta da paixão, saiu também a carta do amor, né? A gente vê uma concha aberta aqui, com um coração simbolizando a pérola. E a gente sabe que a pérola, até ela se transformar em pérola, ela precisou ser muito arranhada, sofrer muita coisa pra ela se transformar nisso. Vocês estão sendo trabalhados pela espiritualidade. E o que vem é uma mudança grandiosa pra vocês. Não tenham dúvidas disso. O momento agora é de suavizar o coração de vocês, de acreditar, de vivenciar o amor em todos os formatos, em todos os sentidos. Como eu falei, seja o amor próprio, aguardar um pouco mais, serem flexíveis com essas mudanças que estão chegando, seja o amor por um novo projeto, por eu quero mudar de área, eu quero mudar de cidade, de estado, de país, eu quero começar tudo de novo. Acreditem, tá? Bom, aqui vieram duas cartas do oráculo pra vocês, né? Do Pergunte ao Oráculo. Uma delas é, saiba pedir e aceitar a ajuda. Tenha humildade suficiente pra perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo pra que vocês obtenham realizações maiores. E aí, eu já vou pegar a carta do urso aqui, do baralho cigano, vou me antecipar pra dizer isso. O urso fala muito disso. O urso é aquele que... Aqui não, ele tá com cara de ursinho de pelúcia, porque é um baralho muito lúdico. Mas a gente tem baralhos aqui que mostram o urso em pé, numa atitude de impor, sabe? E talvez você, nesse momento, esteja assim, achando que as coisas vão resolver na marra, ou você tá muito controlador, ou com muito ciúme, ou a pessoa com quem você está se envolvendo é assim, né? De forma amorosa, ou o chefe, tá certo? Então, tá pedindo pra suavizar isso aí, viu? Porque a gente tem que ter humildade até pra reconhecer, olha, eu tô sem proteção nenhuma. Eu preciso de oração. Eu preciso de fazer, e muitas vezes, de aceitar orações também, tá? Então, cuidado se você tiver com alguma ideia muito fixa em alguma coisa aí, porque isso pode estar sendo um obstáculo pra você realizar aquilo que você quer. E outra coisa, gente, se você estiver cansado, estiver esgotado, tira uma pausa pra você, descanse, olha lá. Tem uns que estão achando que não estão sendo nem entendidos mais, estão de cabeça baixa, estão, sabe? Tipo, tô entregando os pontos. Não! Olha o que veio pra vocês. Não é hora de entregar os pontos, a hora é agora, de se lançarem, de começar algo novo. Vocês estão por um triz. Uhul! A coisa tá vindo pro seu caminho. Então, se deu um cansaço muito grande, não é vergonha nenhuma parar, respirar, se blindar, fazer orações, acreditar que se ainda não deu, se ainda tem que ser flexível, porque algumas coisas podem não ser mudadas tão de imediato, tá? Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia pra avançar. Quando a gente vai puxar o arco, né, pra jogar a flecha, a gente não tem que puxar pra trás pra depois tomar o impulso, é meio por aí que eles estão querendo trazer pra vocês, tá? Nesse oráculo aqui, então, tá dizendo, você tem liderança, tem poder, tem capacidade, e tem inteligência. Então, use dessa sabedoria pra administrar todas essas qualidades que você tem com equilíbrio. Não haja no impulso, seja flexível. É importante, porém, sempre refletir sobre a vaidade, voltamos lá, olha o nosso urso, olha o ego, vaidade, egoísmo, prepotência, autoritarismo, porque sentimentos fortes vão testar esse verdadeiro poder, que é a coragem de vencer isso tudo. E a gente também já saiu com a carta da coragem aqui. Então, eu tenho certeza que isso tá vindo muito aí ao encontro de tudo aquilo que vocês perguntaram. Então, vocês podem ter certeza, as mudanças que vocês querem estão aí, tá bom? Vamos lá, então. Carta do trevo, carta do urso, a carta dos lírios, e a carta da raposa. A raposa, nós já falamos, então, que é pra vocês estarem atentos a isso, né? A estarem atentos às oportunidades, a se jogarem nessas novas oportunidades, mas entenderem que vocês podem estar sendo observados nesse momento também. Seja por um chefe, pela pessoa que vocês gostam, a coisa tá de olho. Fiquem atentos e sejam flexíveis, tá? A carta dos trevos me fala que mesmo nesses obstáculos que vocês estão passando, tem vitória chegando, tá? É o famoso trevo de quatro folhas, né? A virada da sorte, isso vem pro seu caminho, mas, carta do urso, nós já falamos a respeito dela aqui várias vezes hoje. Administrar esses sentimentos, seja de prepotência, de autoritarismo, de ciúme, de insegurança, de ego, inflável, seja o que for. Se não for com você, pode ser nessa situação que você tá vivendo. Um chefe prepotente demais, um amigo, um colega de trabalho muito inseguro e que inveja e que quer essas questões todas, um relacionamento amoroso onde pode estar tendo muita insegurança, ciúmes, posse, tá bom? E a carta dos lírios, pra fechar, não podia ser melhor. Fiquem tranquilos que vem uma nova fase chegando de harmonia na sua vida, de equilíbrio, as coisas entrando nos eixos, tudo aquilo que você pediu em oração, você recebendo. Pra muitos aqui, é uma questão amorosa mesmo, né? Porque veio essa questão toda e veio amor e paixão aqui junto. E veio send love, continue enviando esse amor que isso vai voltar pra vocês, ok? Recados dados, então, pra quem escolheu a pedra azul. Se você gostou da mensagem, eu peço que você deixe o seu curtir aí, né? O seu like, que compartilhe o vídeo com outras pessoas se você achar que isso pode acrescentar na vida de outras pessoas. Mas, acima de tudo, eu quero vocês aqui de volta, porque a companhia de vocês faz toda a diferença e vocês estarem aqui pra receber as mensagens do universo. É que faz o meu trabalho valer a pena. Um beijo grande no coração de vocês e até a volta. Tchau, tchau, CDA!